Bom dia, coletiva com o zagueiro Thalisson Kelvin do Vitória. Del Machado do canal Esfera da Bola. Bom dia, Thalisson. Certamente vocês têm conversado muito sobre o aumento do Vitória. Qual a estratégia que pretendem utilizar para tentar salvar o clube do rebaixamento? Bom dia, primeiramente. A gente conversa muito com o profissional quando acaba o jogo, no outro dia. A gente está sempre aqui no clube conversando muito. E a estratégia é comandada pelo treinador. A gente sabe que está num momento difícil, um momento delicado. Mas a mente da gente está forte e a gente crê muito que a gente vai sair dessa situação. Tássio Caldas, do site Rezenha na Rede. Com o resultado da última terça-feira, Vitória chegou a quase 97% de chances de cair para a Série C. Então gostaria de saber como está a sua cabeça e a de seus companheiros para os próximos jogos que prometem ser difíceis. E como vão encarar esses jogos ainda mais decisivos que os anteriores? Jogos contra Havaí e Vasco da Gama. A gente vai encarar como o jogo da nossa vida, né? Primeiramente a gente está pensando no Havaí, porque a gente está numa situação que tem que vencer jogo após jogo. Então eu tenho uma fé muito grande e creio que a maioria do nosso time também tem uma fé muito grande. Então a gente acredita ainda, sou muito apegado, sou muito devolto a Deus, estou sempre com Ele. Então eu acredito que para Deus nada é impossível. Para algumas pessoas talvez possa ser, mas para a gente, a gente crê muito que não é. Dida Negrão, da Rádio Regional de Serrinha. Thalisson, com um volume de jogo maior, pênalti perdido, como está a cabeça dos jogadores para o próximo confronto e se ainda há esperança? Cara, grandes profissionais têm que ter a mente forte em todos os momentos, momentos bons, momentos ruins. A esperança sim há, a gente sabe que tem esperança, a gente sabe que pode estar nas nossas mãos ainda. Então a gente vai fazer jogo após jogo, jogar por nós, pelas nossas famílias, pelos funcionários e pela torcida. Marcelo Góes, do site Arena Rubro Negra e Rádio Band News FM. Parte da torcida ainda crê na recuperação, já que matematicamente é possível a permanência. Pessoalmente, qual o seu sentimento, Thalisson? Primeiramente, queria agradecer a torcida, não só eu, como todos os atletas da comissão técnica, porque no último jogo a torcida veio em peso e apoiou todo instante, a gente. Pessoalmente, como eu disse, eu creio muito. Creio, acredito e vou continuar, sim, acreditando a cada minuto do jogo, jogo após jogo. E a gente vai dar o nosso máximo contra a VEI e vamos sair vitoriosos. Para encerrar essa entrevista, Igor Guimarães, da Rádio Transamérica FM. Thales, sua vitória tem 33% de aproveitamento na competição. Para não cair, precisa melhorar para 80% nos próximos cinco jogos. Existe confiança entre vocês no grupo para mudar a performance em campo e salvar o rubro negro do rebaixamento? Com certeza, com certeza. A gente confia em cada companheiro que tem e a gente sabe que cada um vai dar o seu máximo. A gente vai aumentar, sim, a nossa performance. A gente vai sair desses 33%, vai passar esses 80% e a gente vai salvar o clube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho